A morte de peixes no rio Piracicaba, que dia 2 de janeiro surpreendeu pescadores e moradores, está sendo investigada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, que aponta entre as possíveis causas a baixa oxigenação da água, que pode ter sido provocada pela baixa vazão do rio, calor e concentração de poluentes que aumentam a proliferação de algas no rio. Mas a contaminação das águas da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que abastece a região metropolitana de Campinas, vai além. Estudos coordenados pela professora Cassiana Montanher do Instituto de Química da Unicamp demonstram como a falta de monitoramento dos chamados contaminantes emergentes, que ainda não fazem parte da legislação brasileira e por isso não são monitorados, pode ser prejudicial para a vida aquática e a saúde da população. Os estudos alertam ainda que é necessário ter maior atenção ao saneamento básico. Você sabe de onde vem a água que chega na sua casa? Em geral, ninguém sabe. Esse lugar é ali o rio que também recebe um esgoto e que não deveria ser considerado normal. Essa questão do lançar esgoto no rio, o rio dá conta e a gente consegue depois coletar uma água saudável, já não existe, principalmente aqui na região sul e sudeste. E os rios, eles perdem a resiliência do processo de autodepuração. Por quê? Eles já estão tão impactados, tão doentes, vamos pensar assim, que eles não conseguem regenerar o rio quando mais alguma coisa chega neles. Quanto chega nos rios, na região de Campinas, por exemplo, que tem mais de um milhão de habitantes, mas tem um saneamento adequado. Mas às vezes fica na mesma ordem de cidades que tem uma quantidade, né, 10 mil habitantes, 5 mil habitantes e que não trata nada do esgoto e que lança no rio. Então, esse residual que acaba chegando, na somatória, num contexto de bacia, acaba agravando e aí trazendo um cenário de contaminação mais preocupante, mais relevante. Nós fizemos uma fotografia da qualidade das águas dos rios da bacia do PCJ, que é essa bacia que nós estamos inseridos aqui, a região metropolitana de Campinas, majoritariamente. Na verdade, para identificar se o uso e a ocupação do solo poderia refletir no perfil de contaminação para contaminantes específicos, muitos que ainda não são legislados, mas que é foco das nossas pesquisas, que a gente chama de contaminantes emergentes, mas que envolve várias classes, desde os pesticidas até fármacos, produtos de higiene pessoal, produtos de uso industrial, que de alguma forma acabam chegando nos corpos hídricos e que ainda em concentrações muito pequenas, devido à exposição longa, acaba surgindo efeito nos organismos aquáticos, majoritariamente. Embora nas regiões mais agrícolas, de atividade agrícola maior, a presença da concentração dos agrotóxicos tivesse sido mais elevada, o perfil de contaminação acabou sendo geral em todos os rios. Isso porque nos mostra que o impacto da presença também de contaminantes de uso urbano, ele está bastante disseminado em toda a bacia. Quando a gente fala da remoção desses compostos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que muitos deles são classificados por nós como bastante recalcitrantes, ou seja, de difícil degradação e de tratamento. Então a gente precisa, nesses casos, de tecnologias mais específicas para remover esses compostos. Campinas tem um índice de saneamento alto, assim como a Grande São Paulo, mas ainda assim precisa de inovações no tratamento, porque está em uma região que recebe uma poluição de contaminantes recalcitrantes bastante grande. Quando a gente aplica ou usa esses padrões internacionais, que a gente chama de critérios de qualidade de água, aceitos internacionalmente, a gente vê que algumas substâncias apresentam ou indicam um potencial risco à vida aquática. E a gente viu isso para alguns agrotóxicos, inseticidas principalmente, que acabam sendo um pouco mais tóxicos para os organismos aquáticos. E a outra coisa que chamou a atenção é que para essa nova classe de contaminantes, que não é nem tão nova, mas que tem pouquíssimos estudos no Brasil, que são os compostos perflorados ou os pifás, pifoa, que bastante gente tem ouvido falar. Ele é um composto de uso industrial, mas está presente no nosso dia a dia, em vários materiais, e que acabam sendo lançados nos rios. Como a gente não tem uma legislação específica para lançamento de esgoto para determinada classe de compostos, a gente pensa num todo, então a legislação é mais genérica, ela não é específica para um composto ou outro, fica difícil a gente monitorar esse tipo de lançamento, vamos pensar assim. E aí eles acabam sendo, de certa forma, lançados nos rios. Precisa de métodos que a gente chama avançados ou de múltiplas barreiras para tratar esses compostos mais recalcitrantes. Mas existe tecnologia. Mas a gente ainda não tem ela aplicada para o saneamento do Brasil, por exemplo. A gente tem pouquíssimos casos, ainda às vezes em escala piloto, sendo avaliados para a remoção desses compostos. Nós coletamos 50% do esgoto que a gente acaba produzindo no país todo. E desses, ainda só uma parcela recebe algum tipo de tratamento antes de ser lançado no rio. Então isso acaba gerando uma onda de contaminação que a gente precisa pensar no tratamento mais simples, mais completo, que já removeria parte desses compostos, não todos, porque tem realmente os mais recalcitrantes, mas que já ajudaria bastante na mitigação da contaminação por esses compostos nos nossos rios. E facilitaria o trabalho das estações de tratamento de água, que iriam usar uma fonte de água, ou um rio mais limpo, menos impactado, garantindo assim uma água de melhor qualidade para a população. Legenda Adriana Zanotto